A viagem a Dallas, Estados Unidos. Então, alguns complementos em relação àquilo que eu já passei para vocês no briefing de ontem. Então, a partir de hoje, confirmada 23 horas, base aérea de Brasília, com um pouso técnico em Manaus, eu vou elencar a comitiva naquilo que é de interesse de vocês. Senhor Presidente da República, o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o Ministro de Estado da Economia, Ministro de Estado de Minas e Energia, Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Governador do Acre, senhor Gladyson Cameli, deputado federal Hélio Lopes, deputado federal pastor Marco Feliciano, secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República, senhor José Vicente Santini, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, senhor Célio Faria Júnior, presidente da Caixa Econômica Federal, senhor Pedro Guimarães, secretário especial de Comunicação da Presidência da República, senhor Fábio Weingarten e ministro Carlos França, chefe do ministro cerimonial. A previsão de chegada a Dallas, horário local 9 horas e instalação no hotel. Almoço privado às 15 horas, reunião privada com o ex-presidente George W. Bush no escritório do próprio presidente Bush, às 19 horas, jantar privado. No dia seguinte, 16 de maio, às 12 horas, almoço em homenagem ao senhor presidente da República, oferecido pelo World's Affairs Council de Dallas Fort Worth e a cerimônia de entrega do prêmio Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Às 13h50, entrevista do senhor presidente da República e gravação de um podcast com o presidente daquela organização, World's Affairs Council de Dallas, que é o senhor James Falk. Às 17 horas, como de costume, horário Brasil, 19 horas, ocorrerá uma transmissão de um alaio. O retorno ao nosso país iniciar-se às 21 horas, horário local. Dallas e a chegada à sexta-feira, 17 de maio, às 8h30. Ações do governo para o setor de transportes rodoviários. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social prevê a abertura, já na próxima semana, do programa de empréstimos a caminhoneiros, previsto pelo governo federal para atender às necessidades dessa categoria. O presidente da instituição, o senhor Joaquim Levi, informou que o banco já disponibilizou cerca de 500 milhões de reais para este programa. O programa prevê empréstimos de 30 mil reais para manutenção de caminhões e prioriza os motoristas autônomos que têm, no máximo, dois veículos e em cooperativas. O empréstimo, melhor dizendo, os empréstimos serão concedidos por bancos privados parceiros do BNDES. Ministério das Relações Exteriores. O senhor ministro Ernesto Araújo realizou, no período de 7 a 10 de maio, viagem à Itália, à Polônia e à Hungria, com o objetivo de incentivar a exportação brasileira de aviões e materiais de defesa para países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Na Itália, o ministro reuniu-se com empresários que investem ou têm interesse de investir para ampliar essa atividade aqui no nosso país. Em seguida, encontrou-se com a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores para tratar da reativação ou estabelecimento de mecanismos de cooperação em ciência e tecnologia, cooperação judiciária, cooperação cultural, consultas políticas e de defesa. A secretária Elisabetta Belloni reafirmou o apoio ao ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Na Hungria, o ministro tratou com o ministro das Relações Exteriores da cooperação econômica e política entre os dois países e assinou o tratado de extradição. Na Polônia, o chanceler foi recebido pelo presidente da República e foi discutido, o estabelecimento de uma comissão conjunta para promover o comércio e os investimentos da área de defesa. Em todos os países materializou-se o convite formal para que o presidente Jair Bolsonaro os visite, o que demonstra o interesse pela aproximação com o Brasil, o que pode resultar em oportunidades econômicas na avaliação do Ministério das Relações Exteriores. Assuntos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados oficiais dos Estados confirmaram a queda de 24% dos homicídios no Brasil no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. O ministro Sérgio Moro ressaltou que o mérito dessa redução é fruto de um trabalho integrado dos governos municipais, estaduais e federal. Porém, enfatizou que, abro aspas, O Ministério da Justiça e Segurança Pública relacionou várias iniciativas adotadas que colimaram para que esses resultados fossem alcançados. Dentre elas, vos apresento Atuação da Força Nacional de Segurança Pública na crise de segurança pública no Estado do Ceará. Emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Estado de Roraima desde novembro do ano passado, o que contribuiu para a redução do índice de homicídios naquele Estado. Isolamento de lideranças criminosas com a transferência de 22 presos do Sistema Prisional de São Paulo para unidades federais, feita em fevereiro, sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas, SEOP, criada na atual gestão. Realização da Operação Luz na Infância 4, em março, com atuação integrada entre governo federal e polícias civis de todo o país. Foram mobilizados mais de 1.500 policiais para o cumprimento de 266 mandados de busca e apreensão de materiais relacionados a abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Mais ainda, abertura de 2.841 novas vagas no sistema penitenciário dos Estados. Início das atividades do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional, que atuará em conjunto com os Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública da região sul, ativado na semana passada, e da região norte, em operação desde o ano passado. Finalmente, nomeação de 134 agentes federais de execução penal e especialistas em assistência à execução penal para atuação no sistema penitenciário federal. Então, são cinco penitenciárias federais. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Brasil está prestes a superar os Estados Unidos da América como o maior produtor de soja do mundo. O país, que já é o maior exportador da oleaginosa, deve colher cerca de 123 milhões de toneladas na temporada 2019-2020, superando a colheita dos Estados Unidos da América, estimada em 112,9 milhões, segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, divulgadas na última sexta-feira. algumas das demandas que nos foram apresentadas por vocês. Sim, o nosso presidente estabeleceu contato com o presidente Macri hoje à tarde. Eu não tenho dado sobre o conteúdo desta conversa, mas vos adianto que ela ocorreu. Com relação à agenda do presidente, com o ministro Gustavo Canuto, foram tratados assuntos referentes à viagem planejada para o dia 24 de maio, onde o presidente está previsto participar do CODEL Sudene, que é o Conselho Deliberativo da Sudene, na cidade do Recife. Na parte da tarde, o senhor presidente recebeu o secretário da Receita Federal, o senhor Marco Sintra, onde foram tratados temas que iriam subsidiar o nosso presidente da República para o encontro que está ocorrendo agora junto a lideranças evangélicas do nosso Congresso. Vocês perguntaram alguma coisa sobre o processo contra o senador Flávio Bolsonaro. Igualmente, às respostas que estamos emitindo desde há muito, o presidente não faz comentários sobre assuntos relativos à justiça. e indica que as demandas devem ser endereçadas às assessorias das pessoas sobre as quais vocês estão interessados de obter maiores dados. Com relação à viagem aos Estados Unidos, até pela própria leitura, vocês já depreenderam a não participação da primeira dama. Ela encontra-se em estado gripal, resfriado, razão pela qual uma viagem nessas condições iria apenas prejudicá-la. Então, houve uma decisão da parte do seu staff pessoal de que ela não participasse. Com relação à gravação em rede social hoje à tarde, até este último contato que eu tive com o senhor presidente, ele ainda não havia realizado esta gravação. Então, vocês nos perguntaram ontem e hoje ainda adiantaram esta pergunta. Alguém de vocês nos questionou sobre regras para a publicidade dos ministérios estatais? O que foi definido? Quais as linhas gerais pelo presidente? Então, as diretrizes dessa atividade são de responsabilidade da Segov-Secom. A Instrução Normativa Nº 2, que disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e dá orientações complementares, está disponível para consulta na página da própria SECOM. Alguns nos questionaram sobre esta questão da delação premiada do senhor Henrique Constantino. Igualmente, o presidente não faz comentários sobre assuntos relativos à justiça e vos solicita que enderecem os seus questionamentos às pessoas envolvidas no caso. Eu me coloco agora à disposição para outras respostas que eventualmente existam no âmbito de vocês. Boa noite, Porta Voz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo. Hoje, os líderes do PP e do DEM, na Câmara, recusaram convites para uma reunião com o presidente. Esse encontro chegou a constar na agenda inicialmente, mas depois saiu da agenda. E seria também com o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo. E agora há pouco, e o presidente não enviou as perguntas antes, mas há minutos atrás, os deputados aprovaram por 307 votos, a 82, a convocação do Ministro da Educação para ele falar no plenário da Câmara amanhã já. Só o PSL e o Novo orientaram contra a convocação. Eu queria saber como é que o governo avalia, nesse momento, a articulação política do Executivo, junto ao Legislativo. O governo anuncia em entender com naturalidade os fatos que ocorrem no Congresso Nacional e até entende que a convocação do nosso Ministro da Educação permitirá, mais uma vez, a possibilidade de que ele possa explanar para a Casa Legislativa os temas que são tão importantes nessa questão da educação. No que toca a questão da agenda, as adaptações da agenda foram, de fato, realizadas, mas eu não tenho dados para dizer qual foi o fulcro desta eventual mudança que foi tocada por você. Só porque a gente falou com os deputados, eles disseram que se recusaram a vir porque a pauta não interessava. Como é que o Planalto responde a isso? O Planalto não vai responder este questionamento que você nos oferece e, naturalmente, você já fez a pergunta à outra ponta da fonte e recebeu a resposta. Oi, porta-voz Mariana, do Estadão. Tudo bem, Mariana. Tudo bem? Há uma especulação de que o programa Minha Casa Minha Vida sofrerá grandes mudanças. Que mudanças seriam essas? O governo já tem isso claro? O que vai ser alterado no programa? Eu, de fato, Mariana, não tenho informações, até porque, como você mesmo iniciou a sua colocação, são especulações. Mas eu posso solicitar à minha equipe que argua o Ministério do Desenvolvimento Regional por se acaso haja alguma coisa nesse sentido e aí nós vamos abastecê-la. Boa noite, porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita. Tudo certo. O presidente falou sobre mexer na tabela do IR, mas o ministro da Economia hoje falou, na comissão, na Câmara, que isso custaria entre 60, 50 e 60 bilhões aos cofres públicos. Diante disso, o presidente mantém a sua intenção de fazer esses ajustes na tabela? Ele não fez comentários nesse momento, até porque eu não tive oportunidade de oferecer esta oportunidade a ele. Então, eu declino da oportunidade de responder e posso, na primeira ocasião que tenha contato com o presidente, arguí-lo. Mas, nos parece que seria adequado colocar as percepções do Ministério da Economia num contexto maior e, naturalmente, o presidente, ao oferecer essa possibilidade, ele vai continuar discutindo com o nosso ministro Paulo Guedes quais são as verdadeiras e naturais oportunidades para que isso se realize. O ministro Santos Cruz se disse vítima de montagens, de fakes, para gerar mais fofoca, na qual ele apareceria numa troca de conversas criticando o presidente. Isso foi levado ao presidente Bolsonaro? Ele se manifestou sobre isso? O ministro disse que vai pedir investigação sobre o caso. Obrigada. O presidente Bolsonaro recebe, naturalmente, todos os ministros e, hoje, recebeu o ministro Santos Cruz. E esse assunto, de fato, foi tratado. O presidente, como eu já, em nota complementar ontem, considerei elevar a vocês a informação, isso é um caso já ultrapassado pelo nosso presidente, pelo próprio ministro Santos Cruz. Põe o microfone para ela, por favor. Desculpa, porta-voz, mas a respeito da investigação, o ministro fala que é um ato, foi uma montagem, diz que é um ato criminoso e vai pedir investigação. O presidente endossa essa visão? Ele também vai pedir algum tipo de apuração? Obrigada. O presidente não me comentou isso e o ministro Santos Cruz, eu vou solicitar que você eleve a questão à assessoria dele. Boa noite, porta-voz, Delis Ortiz. Eu queria saber se existe alguma aspa, como nós estamos pedindo, sobre o que é o tsunami desta semana. E, agora há pouco, os líderes na Câmara não chegaram a acordo para botar em votação medidas provisórias, e aí incluída a medida provisória da estrutura administrativa do governo. O senhor tem como responder se uma coisa tem a ver com a outra? Eu não tenho condições de colocar aspas em eventuais palavras do presidente, porque eu não as obtive ontem, como foi solicitado por você, e hoje, de fato, eu tenho que reconhecer que não toquei no assunto com ele. E essa decisão, essa não decisão dos líderes de incluir na pauta votação de medidas provisórias, incluindo a medida provisória da estrutura administrativa, com certeza essa informação já chegou ao Palácio Planalto, através dos líderes. Qual é a reação em relação a isso? O presidente está reunido agora com líderes da Câmara, tratando, dentre outros assuntos, provavelmente deste, mas como eu não tive acesso à informação, não tem como elevar vocês. Mas agora está havendo uma reunião do presidente com líderes. Ele está preocupado com essa votação ou está deixando o barco correr? O presidente entende que a Casa, que conforma as nossas leis, tem as responsabilidades, e entende essa responsabilidade como ponto de referência para a nossa sociedade, de forma que acredita na possibilidade, e no patriotismo, como ele mesmo vem vocalizando, daqueles nossos representantes no Congresso. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bem, Pedro. Tudo bem? Ainda sobre o tema da votação das medidas provisórias, o governo trabalha com qual prazo em relação ao Congresso Nacional para a votação dessas MPs após esses episódios aí das últimas horas. Ontem nós fomos consultar a Casa Civil e, na ocasião, nos foi informado haver a possibilidade de adequar-se o prazo à efetiva votação. Eu, por conta de não termos essa informação ou essa solicitação de pergunta no momento, eu não redirecionei a Casa Civil. Eu comprometo, em seguida, de solicitar que a Casa Civil se posicione com relação a esse timing e verificar se é possível, segundo ela, que essa votação se dê no prazo adequado e perfeito. O senhor teria mais detalhes do que o presidente Jair Bolsonaro pretende tratar com o ex-presidente Bush nessa reunião de amanhã, lá em Dallas? Qual que é a pauta desse encontro? O que o presidente espera obter dessa reunião? É, principalmente, uma visita de cortesia e, com relação à pauta, eu não tenho conhecimento da pauta. Por fim, há alguma outra tratativa que será feita do governo brasileiro nessa missão oficial aos Estados Unidos? Algum acordo, alguma outra questão? Nós entendemos que o almoço, que será realizado no dia seguinte, será o grande evento onde, ademais da homenagem ao nosso presidente, ele terá a oportunidade de dialogar com mais de 120 empresários daquela região e o diálogo com empresários sempre é bem-vindo no sentido de estabelecimento de conexões comerciais que possam privilegiar a ambos os países. Obrigado. Obrigado. Oi, porta-voz, Cíntia da TVCNT, tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Tudo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje uma lei que altera a Lei Maria da Penha, permitindo aos policiais afastarem o agressor da mulher vítima de violência em caso de grave ameaça e nas cidades onde não tem comarca judicial. Em 2017, o ex-presidente Temer chegou a vetar uma medida semelhante que permitia aos delegados aplicarem medidas protetivas. O que o presidente levou em conta na hora de sancionar essa lei? Ele chegou a comentar com o senhor como que ele viu essa questão, como que ele vê essa questão em específico? O presidente tem enorme respeito pela mulher, pela mulher brasileira. E dentro desse contexto, ele vem trabalhando para que a legislação se torne cada vez mais adequada para a defesa do antigo chamado sexo frágil, que realmente de frágil não há nada. Nós as consideramos extremamente fortes e partícipes da formação da família e da nossa sociedade. Então, é dentro dessa linha que ele vem buscando reforçar a legislação em defesa das nossas mulheres. Boa noite, porta-voz. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Como vai? Tudo bem, senhor. Porta-voz, o presidente citou a questão do reajuste da tabela do imposto de renda, um assunto que, logicamente, interessa a muita gente, a muito contribuinte. No entanto, parece que foi uma coisa citada, foi um assunto levantado sem conversar com a equipe econômica. E agora criou-se essa expectativa e a área econômica meio que jogou um balde de água fria na possibilidade de reajustar a tabela. Existe uma data prevista para que a área econômica finalmente possa anunciar essa eventual correção na tabela do imposto de renda? Ou isso só vai decidido depois, por exemplo, quando ocorrer a votação da reforma da Previdência? Bom, não há uma data já aprazada para que este fato seja divulgado e que vocês possam usar nos seus trabalhos. Eu gostaria de reforçar que, no dia anterior, o presidente conversou com o ministro Paulo Guedes sobre esse tema. E, a partir dessa conversa, estudos estarão a ser desencadeados lá no Ministério da Economia para comprovar, perante o nosso presidente, a possibilidade de adaptar, ou melhor, atualizar a tabela com a inflação do ano de 2019. Os detalhes técnicos precisarão ser, como é natural, numa área tão sensível, estudados com profundidade para que não haja um impacto que venha a dificultar a nossa retomada de crescimento. Boa tarde, Porto Vazcar, Lara, hoje, do Valor Econômico. Bem, Carla. Tudo bom. Duas questões. Primeiro, hoje, o Ministério da Educação já solicitou, por uma questão de prevenção, o uso da Força Nacional nos arredores do prédio por conta de uma greve que está sendo marcada para amanhã em algumas universidades convocadas pela UNE. Queria saber se o governo está acompanhando e fazendo monitoramento sobre o tamanho dessa greve, enfim, e se tem algum tipo de... qual é o receio do que essa greve pode acontecer, até porque o presidente não vai estar no país. E aí, uma segunda questão, se o senhor quer responder essa? Eu... deixe-me responder por primeiro. As questões referentes às situações que não estão dentro da normalidade, e nós não queremos dizer que greve é ou não é anormal, elas são acompanhadas pelo Gabinete de Segurança Institucional por meio das suas agências de inteligência, que é a BIM, e por meio dos seus correlatos no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, nesse contexto de integração de sinergia, o governo, sim, vem acompanhando, mas, obviamente, não tem por parte do governo, neste momento, preocupações maiores do que apenas acompanhar e verificar quais são as demandas. E aí, a segunda questão, voltando a uma questão de ontem, no domingo o presidente falou que ele tinha um compromisso com o ministro Sérgio Moro de indicá-lo ao STF, e o Moro disse que esse compromisso não foi firmado. Eu queria saber qual é o atrito de comunicação, se o ministro está mentindo, se o presidente está equivocado, se houve ou não esse compromisso. Obrigada. O nosso presidente considera o quadro ex-juiz Sérgio Moro com todas as condições morais, éticas, profissionais, intelectuais, de ascender a uma cadeira no maior tribunal do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse contexto, ele reforça a sua admiração pelo ministro Sérgio Moro e o qualifica, dentre tantas outras pessoas, como capaz de assumir esta importante responsabilidade na condição da justiça do nosso país. Boa noite, porta-voz aqui. Flávia Saíd, da agência Bloomberg. Qual o seu nome, por favor? Flávia. Flávia, boa noite, Flávia. Boa noite. Sobre a ligação telefônica feita pelo presidente Bolsonaro hoje com o presidente da Argentina, eu queria saber quem estabeleceu o contato, de quem partiu essa decisão, e se a questão do acordo Mercosul-União Europeia chegou a ser tratada. Eu não tenho essa informação, eu não sei se você, na ocasião que eu comentei, ainda não estava aqui, houve, de fato, a ligação. Agora, detalhes da informação, eu não pude obtê-los, em face de que o presidente, ao longo de toda a tarde, está recebendo uma série de deputados. Nem sobre quem ligou para quem? Não, não tenho esse dado. E sobre a agenda nos Estados Unidos, inicialmente tinha sido divulgado que o presidente ia se encontrar também com o senador Ted Cruz, com o governador do Texas e com o prefeito de Dallas. Eu queria saber se essas agendas ainda estão mantidas. Nesta última programação que nos foi endereçada pelo cerimonial da presidência, nós transcrevemos aquilo que era o mais importante. E, nesta última agenda, pontualmente, esses encontros não foram citados. Isso não significa que eles não ocorrerão. Mas, nesta agenda que me foi endereçada, eles não estão sendo apresentados. Boa noite, porta-voz. Cláudio Gonçalves, da TV Record. Tudo bem, Cláudio. Eu queria saber sobre o cancelamento da edição latino-americana e caribenha da Semana do Clima, que aconteceria aqui em agosto. O ministro do Meio Ambiente disse que não faria sentido a gente ter esse evento aqui, já que a COP25 não vai ser mais aqui no Brasil. Mas, esse seria o motivo para o cancelamento, porque pegou mal internacionalmente. É uma semana muito aguardada, numa época em que se fala de mudanças climáticas, de coisas tão importantes para a economia do mundo. E, de um modo geral, não só a economia, o meio ambiente e tudo mais. Obrigada. Eu que agradeço. O presidente não me comentou sobre este tema, mas, naturalmente, tem total confiança no nosso ministro do Meio Ambiente e nas suas avaliações com relação aos dados e às ações desencadeadas por aquele ministério. De a gente não realizar mais a COP25? A primeira fase... Porque o cancelamento, ele disse que já que a gente não vai ter esse outro evento aqui, não faria sentido. Mas a ONU banca todo esse evento. A gente não gastaria nada em ter esse evento no Brasil. Em complemento à minha resposta anterior, me parece mais adequado que você enderece a pergunta ao Ministério do Meio Ambiente, visto que existem, naturalmente, detalhes técnicos que podem ser reforçados nesse contato direto. faze bem. Obrigado. 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 O que é isso?